está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo estamos buscando os recursos desses irmãos maiores da espiritualidade arautos do evangelho espíritos que alcançaram valores de amplitude de entendimento nos horizontes dos valores do evangelho de Jesus Pedro de Camargo mais conhecido por Vinícius pseudônimo que ele adotou e usou por mais de 50 anos de trabalho contínuo e perseverante na doutrina espírita foi não há dúvida o maior educador e evangelizador espírita dos nossos tempos também se dedicou de corpo e alma ao setor de assistência social embora nunca deixasse de acentuar que o objetivo máximo da terceira revelação é iluminar as consciências e anunciar pela palavra e confirmar pelo exemplo as verdades do reino de de Deus esse irmão meu caro ouvinte na tribuna na imprensa no rádio e através de seus livros o grande saber e as virtudes de Vinícius sempre estiveram presentes esclarecendo nos e convidando nos a ascensão ao seu bondoso espírito aliava o conhecimento intelectual e intuitivo das coisas humanas e divinas o que o fazia respeitado e venerado mesmo entre os companheiros de leads doutrinárias então é assim meu caro ouvinte que vamos buscar a Jesus com todas as suas propriedades naturais como exemplo maior de nossas vidas e esses arautos do evangelho esses irmãos proeminentes nas conquistas do entendimento eles vão nos ajudar a clarear os horizontes também do nosso entendimento então assim foi o que aconteceu com o Pedro de Camargo a começar de 1939 desenvolveu pelas ondas reestesianas da rádio educadora de São Paulo um programa evangélico sempre ouvido com agrado e proveito por todos os interessados sim esse irmão também foi um grande divulgador utilizando-se das ondas do rádio ele foi diretor superintendente da primeira estação dos espíritas hoje extinta da rádio pirapitininga prh3 fundada em 1940 seus esforços em prol da unificação do movimento espírita brasileiro foram relevantes e ele próprio esteve lado a lado de outros confrades nas reuniões que conduziram a criação do conselho federativo nacional tendo sido aquele que ao encerramento dos trabalhos do pacto de 5 de outubro de 1949 proferiu o convite do presidente da federação espírita brasileira uma belíssima prece então veja que a participação desse irmão na construção do espiritismo nascente no brasil foi muito importante para todos nós por por muitos anos dedicou-se à sociedade de cultura artística de piracicaba sua cidade natal levou para lá os melhores artistas nunca se afinou bem com a política muito moço a assumir a cadeira de vereador na câmara municipal de piracicaba eleito por indicação do partido republicano disse entre outras afirmativas não sou político isto é não me comprometo absolutamente com as ideias de um partido ou com os princípios que os constituam porque os partidos têm suas disciplinas e não desejo seguir outra disciplina que não seja do dever e ouvir outra voz que não há da razão e da consciência assim nos colocamos também meu ouvinte os cristãos da nova era devemos buscar o evangelho como recurso superior sublime porque o evangelho abrange a todas as pessoas não faz distinção de interesses não faz nenhuma condição de separação não agride não implica não exige nada do outro se não de nós mesmos e como dizia ele mais tarde porque agir de conformidade com esse critério não me quiseram mais sua vida intelectual dedicou-se ao estudo do evangelho à luz do espiritismo poucos se aprofundaram tanto no assunto era de fato um apaixonado admirador do mestre tanto que todas as suas obras escritas tiveram esses títulos em torno do mestre na seara do mestre nas pegadas do mestre na escola do mestre o mestre na educação são tantas obras são seis obras de pedro de camargo que ele vai escrever através da sua da sua apresentação desses recursos que utilizava da tribuna e da rádio então nós temos o mestre na educação que é edição da federação espírita brasileira bem como em torno do mestre e nas pegadas do mestre na seara do mestre todos da federação espírita brasileira e dois da federação espírita de são paulo que na escola do mestre e em busca do mestre assim pedro de camargo vem nos trazer todos esses recursos de entendimento do evangelho com páginas de profundo teor de entendimento da origem do evangelho ele foi grande orador sempre dentro de seu tema predileto emocionando a quantos tinham aventura de ouvi-lo aí com Day Finally Conselheiro da federação espírita percepção do openwood o apoio, tendo colaborado por dezenas de anos no Reformador, com artigos que primavam pela essência altamente doutrinária e evangélica, num estilo escorreito e ao mesmo tempo fluente e didático. Essa colaboração escrita, ele a estendeu a inúmeros outros órgãos da imprensa espírita brasileira. Chegou a ser presidente da União Federativa Espírita Paulista e durante mais de uma década foi diretor-gerente de O Semeador, órgão da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundado em 1944. Presidiu o Instituto Espírita de Educação até 1962, obra de grande relevância em São Paulo. Como parte desse instituto, surgiu em 1955 o externato Hilário Ribeiro, elogiadíssimo por quantos o visitaram. Havia alguns anos que os achaques naturais de uma idade avançada impediam-no de maiores atividades, daí porque a sua colaboração escrita e falada quase não foi percebida. A última carta que ele endereçou ao presidente da Federação Espírita Brasileira, o Sr. Vantuiu de Freitas, da tarde 14 de agosto de 1965, foi escrita com a ajuda do seu filho, e dizia assim num certo trecho. Guardo, com grande carinho, a fotografia da reunião de 1949. Os resultados dessa reunião, se não foram completos, foram todavia testemunho do que já se conseguiu a respeito da unificação. As saudades não matam, mas maltratam. Outro dia encontrei uma velha fotografia de Manuel Quintão, que veio aumentar ainda, se possível, as recordações saudosas daqueles dias. Lembrei-me do Dr. Guilom Ribeiro, de Leopoldo Cirne, de Frederico Figner e de outros companheiros. Ainda tenho a esperança de vê-lo aqui em São Paulo na primeira oportunidade. A minha grande distração, que era ler e escrever um pouco, estou impedido de fazê-lo, em virtude dessas dificuldades dos sentidos, particularmente da vista. Às 20 horas, do dia 11 de outubro de 1966, o espírito de Vinícius passa à pátria espiritual. Foi-lhe dado então ver, olhos não mais enevoados, os companheiros a que ele se referia em sua carta, rodeados por uma multidão de criaturas que se beneficiaram com seus ensinos. Todos homenageando-o pelo brilhante êxodo e sua missão de evangelizador nas terras brasileiras. Tal foi a existência de Vinícius, toda ela dedicada à causa da educação e do sorrigimento moral das criaturas humanas. Daí porque, dias depois de atravessar as aduanas do além, ele pôde transmitir bela e confortadora mensagem aos seus amigos e companheiros da casa de Ismael, participando-lhes a sua feliz ressurreição nos planos da vida maior. Assim escreveu Zeus Vantuiu, da fonte Grandes Vultos do Espiritismo, fonte Rede Amigo Espírita. Então é assim, meu caro ouvinte, vamos conhecer mais sobre a obra desse trabalhador do bem, desse arauto do Evangelho, desse irmão que vem nos acrescentar entendimento acerca desses valores maiores, desse companheiro espiritual, o entendimento e os horizontes dos valores do Espírito. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg-arroba-radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984-867-633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Voltamos agora, meu caro ouvinte, dando continuidade ao nosso programa piloto de apresentação do grande educador de Espíritos, Pedro de Camargo. Mas não confunda, meu caro ouvinte, porque Vinícius é um pseudônimo de Pedro de Camargo, que ele adotou ao assumir a doutrina espírita. Ele fez como os cristãos faziam, na época de Jesus, que ao assumirem a condição de seguidores de Jesus, de cristãos, mudavam o seu nome. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso, com Gesiel, que passou a ser Estêvão. Então, são autobatismos em que cada um se designa com um novo nome para designar também nova proposta, ser uma nova criatura com Jesus. Então, já no livro O Mestre na Educação, da editora Federação Espírita Brasileira, vamos encontrar, logo no início das primeiras páginas desse livro, algumas colocações de Pedro de Camargo, quando ele diz Veja que concepção natural da condição do entendimento da paternidade divina. Então, como somos todos filhos de Deus, somos obra da vontade do Criador, onisciente porque Ele tudo conhece, onipotente porque tudo pode, mas não faz o que está diferente da sua organização perfeita. Causa, causa suprema de todas as causas. Então, Deus é eterno. Ele não teve princípio. Nós somos imortais, espíritos. Nós tivemos um princípio. E a causa está nessa vontade maior do Criador, o doador da vida, que nos deu as condições naturais de existência. É a origem do bem e do belo. Portanto, todo o mal é criação humana, do mau uso do livre-arbítrio. Não há nenhuma concepção acerca da condição da existência do mal proveniente do Criador. O mal é o mau uso do livre-arbítrio, os equívocos que nós realizamos. É criação nossa, meu caro ouvinte. Tudo que se possa imaginar de belo vem do Pai Celestial. Outra frase de Pedro de Camargo. Creio num só destino, reservado a todos, e cuja realização se dará infalivelmente no infinito do tempo, conforme se deduz, da incomparável odisseia do filho pródigo. Esta parábola do filho pródigo será analisada oportunamente, meu caro ouvinte, com todas as suas nuances e todas as temáticas que se possa tirar da educação de espírito a partir dela. Pedro de Camargo afirma que considera todo aquele que toma a sua herança para viver o seu direito de suposta liberdade e esbanja e exerce os excessos e foge das leis divinas para criar a sua própria, sempre terá aquela consequência infeliz do caminho do sofrimento, da dor e da decepção consigo mesmo, cedo ou tarde. Mas que todos que assim procedem ao encontrar as consequências do próprio mau uso e livre-arbítrio terão a oportunidade, a misericórdia do Pai, a alegria do Pai Celestial de receber-nos ainda que em miséria moral, ainda que em estado deplorável da condição de vida. Todos nós somos filhos de Deus e por mais que nos afastemos dele, por mais que deixemos de refletir a sua luz, há um momento de reconsideração. E esse momento é o despertar da essência natural de que todos trazemos como propriedade da imagem e semelhança de Deus. Então, Pedro de Camargo está dizendo que o tempo não existe para a visão e crença natural do seu filho maior que é Jesus, acreditando em cada um de nós para se recompor. Eis a odisseia do filho pródigo que ele vem revelar para nós nessa síntese. Outra frase, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo, a melhor, a mais eficiente e econômica de todas as modalidades de assistência é a educação, por ser a única de natureza preventiva. Não remedeie os males sociais, evita-os. veja que visão profunda dessa condição de acreditarmos no outro. Se nós acreditamos no outro é porque também já aprendemos a acreditar em nós. Aliás, é assim, meu caro ouvinte, todas as condições estabelecidas de convicção íntima de cada um de nós é o reflexo do que atribuímos em relação ao outro. então quando nós afirmamos que acreditamos em todas as possibilidades de renovação que o ser humano é conversível para o bem e o reconhecimento consciente das suas propriedades como filho de Deus e que pode estabelecer a reforma íntima é porque isso também faz parte da nossa convicção. Por isso, Pedro de Camargo está dizendo que a mais eficiente de todas as modalidades é a educação e a mais econômica porque não é preciso estabelecer recursos do uso da força de aparatos exteriores de armamentos de constrangimentos físicos de tecnologias avançadas para monitorar controlar ou constranger quem quer que seja porque uma vez educados os espíritos as leis serão cumpridas naturalmente. Então os males sociais vão ser evitados porque na construção de cada uma das nossas possibilidades de progresso vai nos tornar mais qualificado perante a sociedade. Outra frase também dessa página O senso da vida sendo como é a evolução há de ser pela auto-educação que se consumará dois pontos abre aspas sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito fecha aspas O convite de Jesus é um imperativo para as nossas vidas o sede perfeitos ou seja cresçamos progridamos no caminho da evolução façamos das ferramentas divinas em estado latente de propriedades superiores em formas de sementes espirituais dentro de cada um o concurso da plenitude da felicidade e isso se dá através da auto-educação nós temos que nos enxergar como espíritos valiosos que somos como espíritos imortais de que temos por propriedade natural há o infinito dos tempos então hoje meu caro ouvinte é o momento de observarmos em nós o que falta para restabelecermos para construirmos para reconsiderarmos para ressignificarmos em nossas vidas esse o senso da vida para evolução auxiliando-nos nesse entendimento o nosso querido Pedro de Camargo e mais uma frase dessa página a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso está assim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto avançar como disse Paulo de Tarso de glória em glória tal é a síntese o trabalho o plano da redenção então veja que a concepção da salvação não é algo pronto não é uma fórmula estabelecida uma concessão dos céus mas uma conquista porque qualquer concessão divina em detrimento de uns para com outros mostra essa condição de injustiça e nós sabemos não é meu caro ouvinte que Deus é bom Deus é justo e portanto tudo que nós alcançamos por finalidade é consequência natural da construção dos nossos próprios esforços portanto céu e inferno estão dentro de cada um de nós é o estado de espírito que nós convencionamos que nós buscamos por valores de construção própria dos nossos interesses e que essa condição se permite quando nós buscamos a perpétua renovação da vida o que é a perpétua renovação da vida é a constante condição de esforçar-se por melhorar-se por qualificar-se e isso só pode ser feito com o entendimento de valores acerca do espírito conhecendo o evangelho porque conheceremos a verdade e ela nos libertará e assim meu caro ouvinte nós deixamos para o seu coração essas mensagens de Vinícius no programa de hoje que está se iniciando mas que voltaremos para abordar o livro o Mestre na Educação que será o primeiro livro a ser abordado nesse estudo e contamos com a vossa presença meu caro ouvinte e a sua participação também no Clube da Fraternidade porque é a sua participação que está permitindo que esse programa vá ao ar que possamos juntos buscarmos no evangelho esses recursos amorosos de libertação de plenitude e de felicidade nas conquistas do espírito muita paz um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos Tuis 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 Tuis